MÚSICA Muito bem, vamos para mais um combate da Batalha MMA Brasil Championship, décima edição direto do clube aquático do Bosque no Barco da Saúde em São Paulo o Magno é o árbitro mais uma vez Thiago Tubarão da Team Silvério contra o Arthur Madrugadão Qualizão Jiu-Jitsu ao meu lado mais uma vez, Edson E aí, Edson? Olha, agora dois atletas que se expõem bastante, vão sempre para cima tentam definir o tempo todo o Madrugadão acho que tem um chão um pouquinho mais afiado e o Thiago uma trocação um pouquinho melhor então, duelo de estilo e dois atletas bem agressivos vamos ver o que dá nessa luta Tubarão e Madrugadão Madrugadão foi para cima Tubarão vai tentar ali a defesa Madrugadão levou e jogou perto do corner dele Malandro espertinha, criança, né? pegou, levou lá perto do corner e aí está botando pressão passamos de dois minutos de combate tenta pressão tenta pressão Madrugadão faz a guarda fechadinha ali, ó não deixa escapar a perna do Madrugadão o Tubarão, não está mordendo ali, hein? só que está difícil para tirar o braço Madrugadão fica travando ali o Tubarão, ó ele levou para o chão que é onde ele gosta de trabalhar, né? ele bota a pressão, ó na grade e está batendo, hein? na cabeça, ó Tubarão se virou e continua a pressão do Madrugadão Madrugadão está feia coisa para o Tubarão, hein? Madrugadão bota peso ali e vai para cima posição difícil de ser defendida, né? só que foi para o pescoço do Tubarão, hein? está com o pescoço ali a mostra ao Madrugadão o Tubarão mostrando as suas garras, hein? agora o Tubarão realmente tem que tentar evitar um pouquinho esse jogo mais agarrado o Madrugadão está investindo muita energia nisso então daqui a pouco o Madrugadão pode começar a cansar está tentando estrangulamento ali mas a posição não é muito ideal, não, hein? ele está de lado, né? para tentar estrangulamento Madrugadão esperto os dois ficaram de pé continua a pressão do Madrugadão, hein? que pressão que ele está botando impressionante o Magno quer continuação aí que a ação do Arthur Madrugadão e o Thiago Tubarão está tentando se defender, ó vai para o chão de novo caiu com a guarda passada agora o Madrugadão se montar o Tubarão vai ter problemas, hein? olha lá montou agora e agora o Tubarão está com problemas olha o triângulo no pescoço e foi para o braço o Madrugadão para acabar com a luta Tubarão se vira, hein? Tubarão está se virando que pressão ali, ó no triângulo de pernas do Madrugadão vai para o braço também está feia a vida para o Tubarão, hein? olha o braço agora olha o braço agora acabou não bateu nem a mão bateu o pé o Tubarão vitória dele Arthur Madrugadão na finalização o cara é um monstro, hein? realmente belo desempenho do Tubarão desde o começo buscando a sua área de atuação onde é mais forte a estratégia ideal, né? evitou a trocação do Tubarão que é muito explosiva na parte de pé buscou a luta de solo e mostrou a sua superioridade tentou o triângulo teve tranquilidade para fazer a transição para o armlock e ali é a situação curiosa, né? porque estava todo preso o Tubarão teve que chutar o tatame para desistir da luta o Magnus correu ali para separar e realmente uma luta que desenvolveu dentro do que a gente esperava uma luta bem agressiva o tempo todo e uma luta que terminou rápido assim como o estilo dos dois atalhos é Deus vai, te amo Senhoras e senhores vamos então ao resultado oficial da luta as três minutos e cinquenta e dois segundos do primeiro round vitória com a finalização a biloto de Arthur 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 recebe agora aqui a prevenção com as mãos da nossa filha de dança Sá Gil oi 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 oi